e fala rapaziada beleza galera tô fazendo aqui aquele compartimento de gás onde vai aqueles cilindros dá uma olhada aí como que fica aqui tem tamanho padrão tá pessoal aqui é um metro por 55 por um 80 de altura eu vou deixar essas medidas padrão aí na descrição do vídeo pra vocês olha como é que fica aí legalzinho você não precisa nem você colocar a coluna tá pessoal você amarra amarra o bloco ali coloca a fase de amarração nos cantos e você nem colocar a coluna agora eu vou colocar a lajinha aí montar uma lajinha em cima deixando aqui um beiral desse lado para não molhar o portão que vai aqui e é isso aí depois eu mostro pra vocês aí como é que vai ficar aí com a lajinha feita e vai ter que rebocar ainda sabe como é que tá molhado aqui choveu muito não sei se vai dar pra rebocar tão rápido isso aqui mas é isso aí depois eu mostro pra vocês mais pra frente aí beleza e voltando galerinha olha como tá ficando aí nosso compartimento aí de de gás aí galera olha já tá com a lajinha a armação da lajinha montada aí galera só para encher e aí galera tem tanta necessidade de escora tá vendo tipo de escora aí foi feita aí eu só coloquei um pontalizinho desse lado um desse lado de eu vou colocar e travei ali para pegar as três madeirinha que eu forrei lá olha tá vendo lá e é isso aí ela não tem tanta necessidade que a laje é pequenininha eu não tem duas escoras já é o suficiente fazendo desse tipo aí e aqui eu já tenho ali um ferro ali que eu vou colocar não precisa muito o ferro também tá vendo aí a laje eu deixei ela tá vendo que a laje lá ó ela tá mais grossa daquele lado mais fina daquele lado que eu quero que ela caia para esse lado para não parar água aqui em cima aí mas olha como é que fica legal aí galera a laje é maciça só colocar os ferros aqui agora e encher e coloca o ferro aí o suficiente para não ter problema aí de quebrar a laje é isso aí travamento aqui trava daqui aqui ó amarra lá tá pontilhado também ó lado 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 a mesma coisa e aqui a mesma coisa para não abrir essa lateral aqui então é isso aí depois eu mostro para vocês aí como é que é isso aí depois da laje feita né e também rebocada aí a nossa casinha muito bem feita e lembrando que eu vou deixar na descrição e a medida padrão aí para você que for fazer esse tipo de compartimento aí aqui deixei o beralzinho aí é um beral é passando aqui para cá 10 cm de beral tá bom demais não precisa fazer de tanto beral e vai a grade aí tá se caso fazer aí for colocar a chapa você tem que deixar na lateral aqui é uma janelinha uma gradezinha na lateral outra grado na lateral de lá se for fazer fechado como aqui não deixar um portão todo aberto então não precisa na lateral deixar abertura nenhuma na lateral e lembrando que a grade que vai aqui não pode ter abertura para enfiar uma mão dentro, tem que ser bem fechadinha tá galera, então é isso aí beleza, depois eu volto com vocês mostrando aí ela rebocada aí, finalizada aí voltando aí galera dá uma olhada aí no nosso compartimento de gás aí galera já com a laje feitinha aqui, tá galera lajinha bem feita olha aí vendo aí pessoal bem feita com o beiralzinho aqui galera beiralzinho aí de 10 centímetros olha olha como fica a laje bem feitinha do nosso compartimento pra encaixar aí os dois cilindros grandes aí, agora galera vou rebocar, tá a exigência exige que tem que rebocar ó, maravilha o serviço aí exige que tem que rebocar depois eu mostro pra você rebocado não sei se eu vou mostrar com o portão galera que eu não sei acho que vai demorar um pouco fazer esse portão aí laje maciça, tá galera é isso aí deixa eu pegar um pouquinho mais de longe olha, muito bem feito depois eu volto mostrando pra vocês ele todo rebocado finalizado aí beleza se eu ver que vai ser rápido aí a grade o portão eu deixo pra finalizar o vidro no portão se não eu finalizo o vidro no reboco mesmo beleza nós aí aguarda aí voltando aí galerinha com o nosso compartimento aqui nossa casinha aí pra colocar aí o nosso cilindro de gás aí galera dá uma olhada aí acabado agora galera finalizado aqui no reboco chão acabadinho também ali galera dá uma olhada lá reboco galera olha tudo no filtro olha filtradinho agora galera vamos ver se se fazemos o portãozinho tá tem que ficar o portão não pode passar uma mão dentro da grade tá galera não pode é a segurança senão não há prova aí a lajinha bem feita aí galera todo rebocado olha pegado aqui de cima vou vocês verem aí ó todo rebocadinho tá isso aqui é um pesqueiro galera ele tem que fazer pro pessoal do corpo de bombeiro vir aqui aprovar isso aí tudo fiscalização tem que vir aqui olhar aprovar por isso que tem medida vou deixar na descrição do vídeo galera as medidas largura altura e a largurinha daquela parede ali tá vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aí também que eu deixei um alto ali ó só pra não entrar água lá dentro e chão tá com a caidinha pra cá e a laje também tá com queda pra frente pra ver lá dá pra ver lá que tá com queda pra frente pra não empossar água aí e aí galera muito legal mesmo nosso compartimento aí pra colocar os cilindros aí de gás consigo pegar mais longe olha fica legal mesmo bem feito valeu galera gostou do vídeo aí deixa aquele like que escreve aí no canal aí ó que nos ajuda muito aí beleza galerinha e vai na descrição do vídeo que tem as medidas pra vocês aí da desse dessa casinha aqui por nossos cilindros aí beleza valeu aí até a próxima é nóis depois qualquer coisa galera eu mostro aí depois ele com a grade colocado em outro vídeo pode ser também já com o cilindro dentro tá faço um videozinho mostrando pra vocês aí beleza fica no aguardo aí valeu é nóis é nóis é nóis é nóis